O Ipiranga conseguiu um empate em 1x1 diante do Grêmio na manhã deste domingo, jogando no centro de treinamento do Tricolor em Eldorado do Sul. Os gols da partida saíram ainda no primeiro tempo. Com a bola rolando, o Tricolor pressionou com a posse de bola e a marcação alta. Na sua melhor chance, Everton cruzou e David desviou errado. Diego Souza aproveitou e empurrou para o gol. O gol do Canarinho veio na sequência com um chutaço de Muriel de fora da área. A bola ainda bateu na trave antes de entrar. Com o resultado, o Ipiranga é o quinto do seu grupo e agora se prepara para enfrentar o Caxias na Montanha dos Vinhedos. A partida acontece na próxima quarta-feira, às 9h30 da noite.